Bom dia, tudo bem? Meu nome é Olício, em 2019 eu conheci a Head of Istanbul através de pesquisando pela internet sobre transplante capilar, conheci a Head of Istanbul e conversando com eles tive muita segurança em vir para cá e fazer o transplante. Fiz, eu estava ficando muito careca e em poucos meses o meu resultado começou a aparecer e realmente eu fiquei muito feliz. Através disso, acabei contagiando alguns amigos aí para fazer transplante capilar. Pude ajudá-los fazer nesse processo e mesmo com a pandemia a gente aguardou e agora, passando a pandemia, a gente conseguiu vir para cá. Então eu acompanhei três amigos que tinham muita vontade de fazer aqui na Head of Istanbul porque é muita referência em qualidade aqui na Turquia e no mundo e hoje eles estão aqui realizando um sonho deles que é fazer o transplante capilar e eu estou muito feliz aqui em poder acompanhá-los e acompanhar todo o processo. Fui um cara muito cabeludo já, desde a minha infância, adolescência e quando eu comecei com meus 24, 25 anos, os meus filhos começaram a cair, de uma hora para outra, eu fui ficando calvo, fui ficando preocupado porque eu não queria ser calvo. Eu tenho na minha família meu pai, que é totalmente careca e com 30 anos eu já estava com a minha calvície bem avançada, mas eu até tinha perdido a esperança, fiz alguns tratamentos no Brasil, diversos tratamentos, acabou não dando certo, uma vez ou outra preenchi uma área, mas ficava naquilo e em 2019, durante uma viagem, acabei conhecendo o processo do transplante capilar, depois eu pesquisei muito no Brasil a respeito das clínicas que existiam disponíveis aqui na Turquia, tive muita confiança na Head of Istanbul, entrei em contato com eles, eles me passaram uma confiança muito grande, acompanhei alguns resultados, entrei em contato com algumas pessoas e todas elas foram unânimes em elogiar o trabalho deles a prestatividade e a qualidade do serviço. Juntei minha mala, juntei um amigo e acabamos vindo para cá e foi um sucesso o nosso transplante capilar. Após isso fica aquela angústia de a gente querer ver o resultado logo mas existe todo um processo que é feito após o operatório, são alguns meses até a gente começar a ter percepção dos resultados e eu lembro acho que com seis meses, oito meses, eu já tinha um resultado bem bacana no final de um ano eu estava com a cabeça com muitos novos cabelos e é o que se mantém até hoje uma coisa importante, eu trato eles com frequência para que mantenha um bom resultado para que o investimento do transplante não tenha sido em vão. Então eu estou muito feliz mesmo porque o transplante capilar ele resgata a autoestima, nós homens temos esse lance da calvície, então para algumas pessoas isso é importante para mim era importante, então me ajudou, me trouxe, me resgatou, uma autoestima muito bacana e eu recomendo para quem tem vontade de fazer, para que procure, principalmente aqui na Head of Istanbul eles tem uma equipe maravilhosa, um suporte maravilhoso, eles tem intérpretes para quem vem do Brasil então a gente não passa perrengue algum, temos apoio o tempo todo do staff deles, o André principalmente que acabou se tornando um grande amigo, era viagem de transplante e acabou se tornando uma amizade também então eu sou muito grato mesmo porque realmente é muito profissionalismo e eles entregam aquilo que eles oferecem para o cliente me lembro que antes de realizar o transplante, antes de saber a respeito do transplante capilar como eu me incomodava com a calvície, era algo que me deixava para baixo, era algo que realmente me desanimava porque embora eu tenha feito diversos procedimentos, eu não via o resultado acontecer, a gente via pouca coisa então isso me deixava triste, porque mesmo com pouca idade eu já tinha uma calvície avançada então me deixava triste, e a tristeza, a baixa estima, a baixa autoestima acaba desanimando a gente em alguns fatores quando eu fiz o transplante capilar e quando eu comecei realmente a ver os resultados comecei a me animar muito, a autoestima ela voltou com tudo a gente se sente mais confiante, mais realizado, a gente se sente pronto para coisas diferentes na nossa vida por causa da autoestima então para quem busca isso, para quem gosta, para quem quer fazer, para quem se incomoda é muito importante se atentar a esses pontos e outra coisa é a gente saber que o transplante capilar, embora seja uma técnica muito conhecida são poucos profissionais que sabem realizar com muita qualidade eu pesquisei bastante na época e eu posso falar de olhos fechados que a Hair of Istanbul hoje aqui na Turquia é a clínica número 1 e a clínica que tem maior procedência e os resultados são incríveis são muitos procedimentos realizados, são pessoas do mundo inteiro que vêm aqui porque buscam realmente a qualidade e nessa hora, quando você vai fazer um transplante capilar que é algo que vai mexer na sua face, que vai mudar isso daí é muito importante que você faça uma escolha responsável para que você não venha se decepcionar depois então, com todas as palavras, eu recomendo muito a Hair of Istanbul e sou muito grato por eles terem me ajudado muito nesse caminho e mudado a minha vida Tchau!